Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês, eu sou o Rio Gley Fagondes, hoje é dia 23 de setembro de 2020, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Vocês lembram da cantora Ludmilla gente, aquela cantora que foi no programa da Fátima Bernardes, cantou aquela musiquinha da Verdinha, pois é, presta atenção nisso aqui gente, olha como esse povo é asqueroso e eles tanto sabem que estão errados que eles fazem igual uma cobra, eles se escondem na hora que a coisa esquenta, eles se escondem e ficam só esperando a hora certa de dar o bote. Olha só isso aqui ó, agora que o assunto esfriou, cantora Ludmilla vai ao ataque e processa deputado por calúnia. E o Gley, quem caluniou ela? Quando foi isso? Bom, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, se curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Gente, esse é o nível dessas pessoas. Presta atenção. No mês de dezembro de 2019, após uma inusitada aparição da cantora Ludmilla no programa Encontro, apresentada por Fátima Bernardes, o deputado federal Júnior Amaral pediu que o Ministério Público Federal, MPF, investigasse a artista por suposta excitação ao crime. Veja só, calúnia é uma coisa, o cara pediu pra investigar, né? Pediu pra investigar. Para o deputado, o videoclipe da, ó, para o deputado, o videoclipe da música verdinha era clara apologia ao plantio, venda e consumo. Gente, quem conhece a música sabe que ela fala, né? Planteia, não sei o que, lá no fundo de casa, tal, 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 né? Havendo plantio, o consumo de drogas. Muitas vagas nos hospitais são ocupadas por viciados e por vítimas da violência gerada pelo tráfico. Milhões de famílias destruídas por causa das drogas e você incentivando essa desgraça? Esse lixo de música não é só mais um crime, uma ferramenta de tragédias no país. Se dependesse só de mim, legalizaria a rinha de maconheiro. Postou o deputado ali. Rinha de maconheiro, não tem a rinha de galo? Você coloca os galos pra brigar? É o deputado aqui diz que se dependesse dele, ele aprovaria a rinha de maconheiro. Já pensou um monte de maconheiro brigando? E aí, velho, você vai ao zonco primeiro? Fechou, bicho, pera aí, deixa eu marcar aqui, velho. Inexplicavelmente, o MPF arquivou. Vou ler de novo. Inexplicavelmente, o MPF arquivou a representação de Júnior Amaral. Eu me lembro, gente, foi o CPM 22, foi o CPM 22, meu Deus. Lá nos anos 90, se não me falha a memória, por causa de uma música muito menos, muito menos apológica do que essa da verdinha, foi parar na delegacia. Bons tempos esses. Censura? Não, gente. Censura é uma coisa. Censura é uma coisa. Punir a libertinagem é outra, mas tudo bem. Nós estamos vivendo num tempo que partidos como o PSOL, o PCdoB, querem aprovar a legalização das drogas. Dane-se as famílias, dane-se os pais, os filhos, enfim. O importante é que o Brasil vire uma Venezuela da vida. Nesse sentido, pretende abrir um processo criminal contra o deputado. Será que esse o MPF vai arquivar também? A argumentação apresentada chegou ao Supremo Tribunal Federal, STF. Aquele lanche Ludmilla jamais perpetrou... Olha só, gente. Aquele lanche Ludmilla jamais perpetrou qualquer das infrações penais que lhe foram falsamente imputadas por simplesmente compor e interpretar a música verdinha. Gente, ao revés, Ludmilla, a artista renomada, apenas exerceu a sua liberdade de expressão cultural, o que é amplamente assegurado pela Constituição, dizem seus advogados. Quer dizer, gente, é liberdade de expressão, sabe? Estimular o teu filho, a tua filha a plantar uma verdinha no fundo de casa. Gente, não é a verdinha de 100 reais que você vai plantar e vai nascer um pé de 100 reais. Não, não, não. Nessa verdinha não, é outra. Põe na internet aí, gente, a música. E me diga se essa música não é um convite ao uso do trem. É a mais autêntica em versão de valores. E aí finaliza aqui a matéria, é claro, né? Tá aí, né? Fazer o quê, né? Gente, é inacreditável, cara. Olha, veja só que interessante, gente. Isso é o nosso Brasil. Esses são os nossos artistas. Esses são os nossos artistas. Antigamente, você vê que engraçado, o que era música e o que é a música hoje? O que é que... Ó, às vezes eu tô na minha sacada ali à noite, gente. Isso são 11 horas da noite, cara. 11 horas da noite, papai dizia, ó, 10 horas, meu filho, em casa, viu? 10 horas, esteja em casa. Aí de você... Às vezes eu arrumava uma namoradinha, sabe? Aí, assim, arrumava uma namoradinha, né? Aí, ó, 10 horas. Mas o pai tá... 10 horas. Pai, eu quero... 10 horas. Mas o pai, eu quero... 10 horas, moleque! E se falar de novo, não vai. Tá bom, pai. 10 horas, eu tô em casa. 9 e meia, eu tô chegando. Era assim. Mas, às vezes eu tô na sacada ali. É 11 horas da noite, gente. Aí passa um monte de menino. Ó, é 10, 12 anos. Eu fico... Onde é que tá o pai desse moleque uma hora dessa na rua? Depois o moleque não sabe o que acontece. Aí depois não sabe. Ai, meu Deus, o meu filho tá envolvido aqui no praia. Como é que pode? Não sabe por quê. Aí coi as músicas que... Aí tem essas caixinhas de som hoje, né? Que... A bateria. Pelo negócio parece um paredão. Aí passa lá e quica e senta e chupa e pá e pipi. E aquele som alto. E eu olho assim, eu falo... Meu Deus do céu. Como é que pode, gente? A que nível pornográfico chegou a nossa, né? A nossa... Aí tem a outra do tapinha da... Aí vai aquela coisa toda. Eu fiquei olhando. Eu fico olhando assim. Eu falo... Gente, hoje a música... Hoje os artistas... Presta atenção. O... 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 O nosso grupo artístico hoje, gente, tá igual a imprensa. Eles não sabem fazer mais... É... 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 Eles não sabem mais fazer algo que... Eles não têm mais criatividade. Como por exemplo... Você pega, por exemplo, Roberto Carlos. Você pega Zezé de Camargo e Luciano. Você pega Daniel. Você pega outros cantores, como Lobão, né? Da MPB. Você pega, por exemplo, a... Que faleceu. Como é o nome dela? Meu Deus. Quando o segundo sol chegar... Cassia Heller, eu lembrei. Zélia Duncan. Você pega Lenine, gente. Cara, as músicas têm um conteúdo. Tem um... Tem um... Sabe? Você ouve a música 200 vezes e você tá ali. Sabe? Aquela música tem um conteúdo. Tem... E são outros. Muitos. Legião Urbana. Legião Urbana é sucesso até hoje, né? É... Enfim. São vários e vários e vários cantores que você... Né? Gene Giovanni. Né? O... Vamos pegar aí Raul Seixas, né? Dos anos 80, né? Dos anos 80 ali. Um pouquinho antes. Raul Seixas. É anos 80, gente? Raul Seixas? Eu não tô lembrado agora. Né? Mas, ó. São músicas que você ouve e tem conteúdo. A galera de hoje não escuta mais isso. Só escuta porcaria. Ó. Uma música falando de verdinha. Que conteúdo tem uma porcaria daquela? Mas, assim... Mas, segundo a Ludmilla, né? Ela não tá fazendo apologia. Ela tá falando em plantar. Tá falando em vender. Em consumir. Mas, pra ela, não é nada. É só uma liberdade de expressão. É só uma liberdade de expressão. Se isso vai influenciar o teu... Outro dia... É... Eu fico olhando, gente. O absurdo que é. Às vezes as pessoas têm dificuldade de interpretar as coisas. Eu postei aquele vídeo falando sobre o processo que a mãe... Uma mãe entrou com... É uma mãe entrou com o processo contra a Netflix. Por causa de um vídeo, né? Onde duas crianças, né? Do mesmo sexo se beijavam. Né? E o filho dela, de quatro anos de idade, tava assistindo aquilo. E o problema que a mãe tava reclamando não era do beijo. Não era do beijo. Era da questão da falta de aviso da faixa etária. Porque hoje, e foi a própria esquerda que inventou isso aí, né? Hoje você tem aquele negócio da faixa etária que não se usa pra nada. É aquele tipo de regulamentação pra fingir que tem, mas não faz. Né? E aí ela reclamou disso. E aí eu vejo pessoas, às vezes, colocando nos comentários até hoje. Hoje, ai, porque isso daí é homofobia, porque não sei o que, porque blá blá blá, porque blá 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 blá... O pessoal, pra você ter uma ideia, a mente das pessoas estão tão embaraçada com tanta poutaria que escutam, com tanta porcaria que escutam aí pra cima e pra baixo, que já não sabem mais diferenciar o que é ridículo do correto. Já não sabem mais separar as coisas, sabe? Acha que falar em pornografia e em putaria ao vivo assim, ou estimular o uso a qualquer droga, acha que isso é liberdade de expressão, é direito. Gente, tem uma diferença entre liberdade e libertinagem. Você quer usar a sua droga? Beleza, pode usar. Não tô empatando, não vou dizer nada, é problema seu. Agora, você vê, por exemplo, eu tenho parentes na família, gente, eu sei o que é isso, eu sei o que as drogas fazem com a pessoa. Eu sei o que a pessoa é tentar sair do negócio e não conseguir, perder tudo, se acabar. Nunca usei, graças a Deus, e nunca vou usar. Quer usar? Como já disse, é um direito seu. A vida é sua, você pode fazer o que você quiser. Agora, o que a gente vê a Ludmilla fazer, o vídeo tá aí na internet pra todo mundo ver a musiquinha dela. Agora ela quer, ela quer agora condenar o deputado. Uma pura inversão de valores. Agora, presta atenção na malandragem, que ela foi malandra. O que foi que ela fez? Ela esperou a poeira baixar. Ela esperou a poeira baixar, morreu o assunto. Por que que ela não fez isso exatamente naquela época? Fala pra mim, por que que ela não fez isso naquela época? Hein? Eu não entendo. Se ela acha que tá tão certa, que o que ela fez não tá errado, por que que ela esperou a poeira baixar? Por que que ela esperou o assunto morrer, todo mundo esquecer do assunto pra entrar com uma ação? Sabe por que? Eu vou explicar pra você, gente. A esquerda, ela tem uma ideologia sobre a mentalidade do cidadão. Dada a forma que a gente vota. A gente vota, vem a eleição, os caras prometem o mundo e o fundo. Ganham a eleição. Sabe o que eles fazem? Mete o pé no nosso fundo. É isso que eles fazem. Metem o pé no nosso fundo. Pintam e bordam. Aí com quatro anos voltam com a cara toda linda, de novo. Ai, gente, olha aí eu aqui de novo. E mente. Aí o brasileiro vai lá e vota, porque já esqueceu tudo o que aconteceu. Eles têm essa mentalidade. O que que ela usou? Ela usou essa técnica. O povo já esqueceu. Eu sou artista. O que que eu vou fazer? Eu sou do ele? Não. Eu vou fazer o quê? Agora eu vou lá dizer isso. Ó, ela diz artista renomado. Eu quero saber aonde. Só se for o rabicho dela que é renomado. Né? Ali todo mundo sabe. O tamanho do trem. É a única coisa que ela só tem fã por causa daquele negócio. Que fica pra um lado e pro outro. Balança, balanga pra um lado, balanga pro outro. Sem aquilo ali, acabou a mulher. Sem aquilo ali, adeus Amélia. O sucesso dela não tá nem na música. Tá no que ela balança atrás. Né? Sem aquilo, acabou o talento dela. Né? É a única coisa renomada que ela tem. Ah, ela usou essa. E estranhamente, o MP, não sei porquê, arquivou o inquérito, gente. Arquivou o inquérito. Morreu o assunto. Agora, a pergunta é, será que esse inquérito vai... Será que esse inquérito vai ser arquivado, vai ser esquecido lá no MP? Dificilmente. Sabe por quê? Sabe porquê o inquérito é arquivado, gente? Pra aquilo que eu falo pra vocês, o aparelhamento do sistema. A esquerda preparou muito bem o sistema. Para a inversão de valores. O que é... Você vê, o que era errado antes não é mais errado hoje. O que é errado hoje, né? É o que era certo antes. Inverteu tudo. Às vezes a gente pergunta porquê que a nossa juventude anda com a cabeça tão vazia. Porquê que a juventude de hoje perdeu um pouco da sua intelectualidade? Por causa disso. Música sem conta. Antigamente a gente estudava letra de música na escola pra interpretar o que o artista tava passando. Sabe? Tamanha a importância da... Hoje não. Você vai colocar uma música hoje na escola pro aluno interpretar que a... Não sei o quê, que ficou em cima não sei de quem, que sentou não sei aonde, que ficou de quatro... Você vai colocar uma música dessa? Bom, se o PT tivesse nada no governo, era bem capaz. Mas enfim, tá aí, Ludmilla, a vítima. A vítima. Liberdade de expressão, gente. Eu quero falar sobre maconha. Liberdade de expressão. É Brasil. É fantástico. B declaração. Foda.